Salve rapaziada, bom é aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação na área de uma batalha muito braba Cês tão vendo pelo título quais são os MCs envolvidos, mas antes de começar essa brincadeira gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal Porque esse é só o primeiro vídeo do dia, vão ter mais dois vídeos ainda hoje, então deixa o like e se inscreve Veja também os vídeos que eu tô postando na comunidade da Batalha Dona Rosa ou participações minhas, enfim Dê uma olhada lá que tá bem legal os vídeos, tenho certeza que vocês vão gostar Demorou, mas é isso gente, hoje é segunda-feira né, tô gravando o vídeo antes, cês tão vendo segunda-feira Então hoje mesmo já sai a semifinal e a final Dona Rosa, fiquem de olho, sério, vejam, vejam que cês vão gostar muito da semifinal e da final Dona Rosa As três batalhas foram do caralho, as três mano, vejam, vejam, sério, fiquem de olho mano, vou compartilhar a comunidade hein Mas bora pro vídeo, o vídeo é Basque FLP vs WM Big Might, final da Brasilante, que que eu preciso falar disso aqui né Porra, não preciso falar nada né, olha os quatro nomes envolvidos aqui, bora, 3, 2, 1 A final é só parceiro lá na casa, mas amigos amigos, batalhas a parte Só que já que é a parte, onde eu vou deixar partilhejar e deixar as partes dos cadáveres Eu vou deixar aqui em cima do papo, rindo no papo, tá ligado que eu vou passar papo Porque eu sei que vocês tão junto na mão, de batalha que não é tudo aqui, olha esse papo Eu achei que você ia pegar o microfone e mandar uma rima brada, ah, vou matar e cortejar Quem que tem você, Cris Feliz e Matsunaga, que tudo o que não é, tem o microfone e você só faz piada Tá ligado que nós correm junto, meio junto, mas em cima do papo é só papo reto e porrada Pode ir com o maluco, você já tá ligado, que isso daqui não é Matsunaga É que eu vim, pique o goleiro Bruno, agora eu tô na rede, já não passa nada É essa que é a parada, que não é muito fácil, não me deu pra ligar, sai pra puta que pariu Se eu sou o Bruno, eu nunca suco, vou achar o seu corpo no Fiat dentro do Rio Pode ter o meu parceiro por isso, que eu vou rimando, fazendo pisar ele aqui na linha Se é goleiro Bruno, ou é o Pitbull, vou matar o Pitbull e alimentar o Cusperlinha Tá ligado né irmão, que é agente do Fabrício, pode ser um goleiro Nuno Eu tô Rogério Senna e com você eu não vou trocar camisa Eliso Matsunaga, olha como esse cara é poroca Ele é Eliso Matsunaga, esse daqui é o japonês Gaioque, porque é viciado na farofa Não é questão de goleiro Bruno, meu fruto, agora eu vou te falar Cê é maldade mano, igual o cara mano, cê tá igual ele e o macarrão, só gosta de errar Ih, só gosta de errar, mas foi seu parceiro que citou goleiro Bruno Tá ligado que diferente desse quadro merda que você dá, a força que eu falo eu assumo Até porque, você devia calar a boca de rimar, que na minha vez Você é o goleiro Bruno, sinceramente, você é mais conhecido pelas merda do que os acertos que você fez Errou a entrega Tá ligado, mano, sua ideia é de mariposa Medalha do soldado apara quem merece Você quer uma medalha por matar a sua esposa? Tocou, tocou 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 Eita, um bocadinho de louco da porra Que cara tá foda de goleiro Bruno, vai tomar no cu, caralho Ai, caralho 1 a 0, Big W Batalha de louco da porra Amor, dia Uh, 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 uh Pegando o beat, isso eu repito Ele falou Mano pra cara não consegue mano Bata eu tenho Não tem Vai matar ou vai morrer A sua mãe é ovo de raça Interrompe o marrone Eu dormi na praça pensando numa folhinha Só pra você entender qual é a linha Você dormiu na praça, não é não, meu fã Pensando que o seu filho virou pai do que antes Mas rapaz, ele é mais velho como o filho vira pai Burro pra caralho, não sabe nem o que tá falando Aí ele tá caindo de festa na farofa, é o seu mano Tá caindo de festa e você tá caindo aqui na brosa Bruni na rola e não é dormi na praça, você vai perder Choram as rosas É pro jogar o pute com ele e na balazada No pute ele é igual o goleiro Bruno, o único do time que mata Os caras faz isso, papai da casa Só pra ser rose e roses Choram as rosas, só que eu sou clássico Eu sou dance and roses Por isso mesmo você tá bem ligado que é coerente Sua rima aqui não foi intorpecente Eu que faço rima inteligente Sabe por que minha rima não é intorpecente, maluco? Você é um arrombado Porque é o que nós vende Mas não desculpa nesse mercado Só pra você entender a parada Sabe que agora isso é intorpecente Você vai na piqueira Sabe bem o que sabe onde vem Sabe onde vem Realmente não é intorpecente Você fala que é mercado Não é mercado Não é mercado O ninguém tá preso igual sua mente É isso que eu falo Não é goleiro Bruno e Marrone É diferente a golaço na Arena Corinthians É goleiro Bruno e Marrone Boa Difícil Assim O Basque conseguiu segurar o Ah depois Depois eu falo Vamos ver o terceiro Depois eu falo Goleiro Bruno é o que mais mata O Basque é foda Quem começa é vice-basque E aí dois três E aí dois três Mata ele no Freestyle Mata ele no Freestyle Ó o Refel pego Pelo menos é só No corpo Não é minha mente Que eu sou o problemático Equilibrado Boa 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 Equilibrado Tá empatado Boa 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 Deixa eu ver como é que foi a votação Quem deixa ela molhada é o Roshigaki Fala merda porque você veio a contar 15, 16, 17, 18, 19, 20 Acelera na contagem JN Caralho, o Brunão da Brasilândia foi de LA, que da hora 49 Agora mão pra cima e manter pra quem gostou das linhas de Big Mike Vamos pra cima e manter, se por aqui Jonas Vamos pra cima e manter que eu vou contar É uma mão só, uma mão só Uma mão só, filha da puta Chave Por três, é, por... Seis mãos, hein Por seis mãos Foi 49 a 43 Por seis mãos, hein, mano Como faz diferença votar Se tivesse setos ali, votando Mais setos, pessoas Tinha dado outro resultado Mas, cara, foi bem equilibrado mesmo Concordo em o resultado poder ter dado o Basque Ou o Big Mike Foi muito equilibrado Mas vamos falar dos rounds por ordem Cara, primeiro round nitidamente Big Mike e WM Nítido, tá ligado? Assim, o FLP iria muito bem Mas nessa batalha eu achei que ele tava um pouco abaixo Achei que ele tava um pouco atrapalhado ali Até que ele... Ele mesmo, o título de tomar uma energética A fala dele tava travando muito Então, isso prejudicou a dupla deles no momento ali Mas o FLP é monstro São dias e dias, né Cada um tem seu momento Às vezes a gente não rima tão bem Primeiro round nitidamente Big Mike e WM Ganharam na argumentação Até porque os caras começaram a falar do goleiro Bruno, mano Nada a ver Enfim, segundo round De novo, o FLP acabou tendo alguns errinhos ali Então o Basque teve que segurar no peito a responsa De enfrentar dois ao mesmo tempo O FLP realmente tava um pouco capengando Só que qual que foi a minha visão ali? Eu acho que o Big Mike e o Basque Ficaram muito tete a tete Meio que se anularam, saca? Apesar da resposta do Basque dos Goleiro Bruno, que é o que mais bate em campo Os caras é foda, né, parceiro? Não só em campo, né? E... Então eles meio que se anularam E aí ficou WM e FLP Só que o WM foi melhor que o FLP Então eu voto 2x0 Big Mike e WM Eu voto assim Mas não é o fim do mundo o Basque ter conseguido levar pro terceiro 2x0 Pra mim foi 2x0 Big Mike e WM Terceiro round É... Super equilibrado, tá ligado? Totalmente equilibrado Todas as voltas Você vê ali, ó Primeira volta Big Mike e Basque Se anula Que foi similar Equilibrou Segunda volta Mesma coisa Terceira volta Mesma coisa A decisão viria na quarta volta Ah, se empatasse de novo A gente utilizaria outros métodos pra desempatar Só que na quarta volta É... Pelo Big Mike ter a resposta Não acho que foi o suficiente Pra ganhar do Basque na última resposta Porque o Basque tava no ataque Querendo ou não O cara que ataca Ele tem Uma vantagem e uma desvantagem Mas pra finalizar Quando tá muito empatado O cara da resposta Tem a faca do queijo na mão E o ataque do Basque Foi um ataque bom A última rima dele E a resposta do Big Mike Também foi boa Só que eu acho que foi um pouquinho a menos Do que a do Basque Na última Na última, tá ligado? Então eu voto no Basque Terceiro round Mas Foi muito equilibrado Vocês viram que foi 49 A 43 mãos Se desse Big Mike Seria justo E pode ser que você veja Essa batalha depois É... Eu acho que o Big Mike Ganhou, não sei Foi muito equilibrado Que nem eu disse 2x0 Big Mike WM Pra mim, nítido 2x0 Big Mike WM Mas no terceiro Achei que por um bem pouquinho O Basque ganhou Mas se o Big Mike Ganhasse Não seria o fim do mundo Então poderia ser 3x0 Big Mike WM Também Mas eu voto no Basque No terceiro round Acho que foi justo Batalha legal Independente São 4 MCs Que são todos Todos eles ali São parceiros Uns dos outros Então Tem um clima muito bom Na batalha Você viu que é um clima Mais amistoso De tanto ideia reta Quanto gastação Quanto tudo E é o que tem que ser As batalhas Tá ligado? Você pode ter a sua marca Você pode ter o seu jeito Mas você viu São 4 MCs De estilos totalmente diferentes WM É um dos maiores gênios De construção Que a gente tem em batalha Big Mike É o cara com mais resposta Que existe Basque É um dos mais debuchados E FLP É um dos com mais presença De palco São 4 estilos Totalmente diferentes E você viu como Fluiu boa a batalha Por quê? Porque são 4 caras Que rimam bem Que se respeitam Que são parceiros Um do outro Então não fica aquela coisa Forçada Saca? Ficou uma batalha boa Do caralho Mas É isso gente Não tem muito mais Que fala não Gostei dessa final Muito foda Se tiver alguma outra Dessa edição Que vocês acham Que vale a pena Eu trazer Vocês me avisam Que eu trago Muito foda Só o primeiro vídeo Do dia Tem mais dois ainda Hoje Tem muito mais Que fala não Pra mim foi 2x0 Big Mike E WM Terceiro round Basque E esse é meu Ponto de vista final É isso gente Fiquem de olho Na comunidade Que nem eu disse A semifinal E a final Dona Rosa Vão sair hoje Se do caralho Vejam Já deve ter saído Na verdade Um vídeo Agora ao meio dia Vai sair outras duas E outras quatro Então fiquem de olho Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno Bawebe Tamo junto Satisfação E é nóis